O Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Macapá, área de políticas públicas e a execução de medidas socioeducativas, Associação Educacional e Cultural Essência e a Fundação da Criança e do Adolescente discutem e buscam parcerias para a implantação do projeto O Som que Liberta, que tem a finalidade de orientar, proteger e evitar o risco de comprometimento de adolescentes com atos infracionais. O projeto será apresentado aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no CZIM. A apresentação, que acontecerá amanhã, a partir das 9 horas, no auditório da instituição, será uma prévia, com a intenção de familiarizá-los com as atividades que o projeto pretende adotar. O projeto O Som que Liberta tem, sobretudo, o objetivo de construir um novo caráter dentro desses meninos e, através da música, resgatar conceitos e fazer com que eles tenham uma atividade dentro do CZIM e que essa atividade proporcione para eles uma forma nova de pensar. O projeto vai ser apresentado a eles já seis, já foi apresentado aos meninos da SEMI Liberdade, foi muito bem aceito por eles e foi muito interessante para a gente ver como eles se interagiram e como eles gostaram e como eles receberam algo que foi muito novo para eles. Muitos deles nunca tinham visto nenhum instrumento clássico na vida e eles adoraram e pediram. E a gente quer ver essa mesma interação, essa mesma empolgação, até porque a gente acredita que a música é uma coisa que agrada a todos, cada um dentro do seu estilo, mas é difícil você ver alguma pessoa que reage negativamente à música. Então é esse contato que a gente quer que eles tenham e é essa receptividade que a gente quer que eles tenham.